Olá pessoal, meu nome é Wellington Crispim, moro aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Infelizmente, eu moro muito distante do Rio de Janeiro, são mais de 2 mil quilômetros de distância e espero que nesse momento, aí no Rio de Janeiro, esteja acontecendo realmente esse impedimento desse tal de Pedro Abade, do Fluminense. Qual o motivo desse vídeo? É mostrar minha indignação, sou tricolor, de coração, acho que deu para anotar. Outra coisa, deixar bem claro, esse tal de presidente Pedro Abade, Pedro Abade, ele é rubro negro, não faz nem medo, o cara quer acabar com o Fluminense, o intuito dele, ele está conseguindo o objetivo dele, ele não sei como ele conseguiu se associar, passando por tricolor. Infelizmente, esse moço, esse infeliz, é presidente do Fluminense, e não sei como ele conseguiu esse feito. Vamos torcer para que dê tudo certo hoje, ele se afasta definitivamente, se eu morasse aí e tivesse um helicóptero, eu colocaria ele num helicóptero e ele jogava ele numa ilha, sei lá, perdida aí, para ele nunca mais voltar, nem entrar na sede das laranjeiras. É isso aí, galera, estou torcendo muito aqui, infelizmente, se ele continuar, infelizmente, se esse moço, desse Pedro Abade continuar, o Fluminense vai ser o Paraná desse ano, vai ser o primeiro clube a cair para a segunda divisão, infelizmente, pessoal, infelizmente, eu estou temendo muito e torcendo muito primeiro, claro, para o afastamento desse senhor e que o Fluminense, no ano que vem, lute por conquistas, como é de costume, né? Então, vamos torcer, eu estou aqui, infelizmente, repito, moro muito distante, não posso fazer nada, aproveitar esse vídeo para parabenizar a Vinícius Toledo, do Explosão de Tricolor, sensacional seus vídeos, cara, tua opinião, se eu morasse aí, com certeza, eu estaria junto com você, onde quer que você fosse, mas toda a torcida, sempre, não desista do nosso Fluminense, o Fluminense precisa de pessoas como você, Vinícius Toledo, parabéns, mais uma vez, siga os seus vídeos, sensacional, tá? Não desista, mova aí o que for possível para conseguir esses objetivos aí na sua luta contra esse pessoal, esse pessoal que se diz Tricolor, repito, esse Pedro Abade, com certeza, com certeza, ele é rubro-negro, para querer o fim do Fluminense como ele está querendo, destruindo o Fluminense, acabando com o Fluminense, só sai jogador, não entra ninguém, ninguém sabe o destino do dinheiro das vendas dos jogadores, tá horrível, tá horrível, é como o Celso Barros falou, tá pior do que em 1999, quando a gente disputou a terceira divisão, infelizmente, se esse moço aí continuar, a gente vai ser o primeiro clube a cair para a segunda divisão, infelizmente, pois é galera, vamos torcer, hoje é dia do impeachment, espero que já esteja correndo, espero que esteja dando certo tudo aí, boa sorte e salvações Tricolores.